Por isso, você vê em alguns momentos que tem um personagem sentado e no corte seguinte ele já tá em pé. Isso causou até um certo estranhamento no público. Cresça, né, Mauro? Cresça! Tá dizendo agora que você acha que, porque tem uma cena em que o Arthur tá sentado e depois ele tá em pé, alguém vai achar estranho e vai sair da sala de cinema? Pelo amor de Deus! É, não tem mais palavra que resolva, não. Posso participar da curiosidade aqui, então? Vai, participa! Você sabia, amigo, que tá em casa, que a Cidade de Deus fica em Jacarepaguá? Sabia, Daniel? Por muito pouco, esse filme não se chamou Jacarepaguá.